Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como faz a ligação desse modo aqui, o TL500, né? Deve ser de 500, RMS, esse modo aí muito antigo, se você tem no seu sistema, tem muita gente que tem modos antigos e nesse vídeo vai ser para você ensinar como é que faz a ligação. Peça a você que ainda não é inscrito aqui no canal, vai escrevendo, é um canal que eu tenho aqui, né? E geralmente a gente leva informações, né? E vamos lá ensinar para vocês, esse modo aqui é mais para quem tem um carro, né? Vai fazer uma caixa pequena mesmo, passam uns pequenos, né? Pode ter 500, RMS, certo gente? Então vamos lá mostrar para vocês do jeito mais simples possível. Então vamos lá meu filho, deixa eu enrolar a saca. Então gente, está aqui, né? Eu vou ensinar para vocês tudo do zero aqui, como é que faz a ligação dele aqui do jeito mais simples possível para vocês entenderem, certo? Aqui, gente, aqui tem a ligação da bateria, né? Que é o positivo, vocês podem ver o mais aqui, né? É só você procurar na sua fonte, na sua bateria, onde é que tem o positivo e negativo. Faz de conta que aqui é o positivo, você liga num fio aqui na sua bateria ou na sua fonte, né? Se você tiver uma fonte chaveada ou no seu carro aí, você bota lá na bateria, certo? Aí eu vou botar o fio azul aqui, né? Eu vou botar o fio preto aqui. E aqui é o GND, né? Que é o negativo. Aí você vai ligar na sua bateria, viu? Sempre faça toda a instalação, depois é que você liga na bateria, viu gente? Faça a instalação, às vezes você pode ligar um fio errado aí e pode dar, como se diz, fogo. Então sempre faça a instalação, depois você liga o fio positivo na sua bateria ou na sua fonte, se estiver ligada, viu? Veja tudo direitinho, depois você liga aqui. Eu estou ligando aqui direto, aí você presta atenção. Outra coisa também é você ter que ligar esses dois fios aqui, tudo do mesmo tamanho, né? Se você cortou um metro desse aqui, só um exemplo, um metro ou meio metro ou dois metros, então sempre corte tudo do mesmo tamanho o fio aqui, certo? Quando você for ligar na bateria. Esse GND, eu ligar, não, ele está certo, está certo. Esse remote aqui, vocês podem ver, é o que vai acionar o modo, né? Esse remote, você pode botar uma chavinha tic-tac no positivo, você pode acionar esse modo, né? Você pega um fio, bota um tic-taczinho e eu ligar aqui no positivo, ele vai acionar o modo. Se você não tiver, se você tiver um pire, né, você vai usar no seu carro, você pega esse remote, gente, aí você bota lá no fio azul, né? Faz de conta que aqui é o chicote do seu pire, né? Aqui um pire aqui, aí você bota no fio azul, vocês estão a ver aqui, ó. Aqui até parece um azul, mas esse é o original aqui, certo? Pega o fio remote e liga lá no fio azul do seu pire. Não se você tiver um toca-cd paraguazinho também, é do mesmo ligação, viu? Não se preocupe que dá tudo certo. Certo, gente? E assim ligamos aqui o modo. Aí esse chicote aqui, se vocês dão pra ver, tem mais, tem menos, tem menos, tem mais. Aqui é o que você vai ligar no seu toca-cd, certo? Ó, você pode ver que tem dois mais aqui, ó. Tem tipo dois mais aqui e um lado aqui, né? Aí tem dois negativos, que até eu vou deixar aqui direitinho aqui. Pode ver que tem dois negativos aqui, ó. Bem no meio aqui, certo? São quatro fios aqui pra você acionar. Esse modo aqui, né, como o de hoje que você ligou no Ampaka MP3. Ampaka MP3, eles têm que, um exemplo, você tem que ligar na saída aqui. No invés de ligar no cabo RCA, não tem? O pire não tem aquele cabo RCA? Esse aqui não. Esse aqui você liga nesses fios aqui, porque ele precisa mais energia pra ligar. Aí você vai pegar um exemplo. Você vê qual o fio aqui, esse você vai usar no seu pire, né? O toca-cd que você tiver. Você vai usar esses dois fios aqui, ó. O branco e o cinza. Esses brancos aqui vai ser da porta esquerda, né? Dos lados do motorista, né? Aí você vai, um exemplo, você vai ligar aqui, ó. Você vai ligar aqui, né? Veja qual o fio que está com a perna... Tem uma perninha que tem a... O pretinho aqui, ó. Nesse cinza aqui tem uma perninha preta. Então, esse aqui é o negativo, né? Então, você vai ligar desse jeito aqui, ó. Faz de conta que aqui é o positivo, né? E esse do meio é o negativo, ó. Aí você vai ligar desse jeito aqui, ó. Nos brancos, viu? Que vai ser do lado da porta, entendeu? E aqui do outro lado, ó. Pega o seu fio positivo aqui do outro lado. Aí você vai selecionar, botar aqui nesse cinza aqui, né? O que não tem uma listinha preta. Aí você vai pegar esse negativo aqui, ó. Vocês podem ver aqui. Você vai botar lá na ponta cinza aqui do lado que tem a lista preta, entendeu? Desse jeito aqui. Tá meio difícil aqui, complicar. Mas eu sei que você vai entender, né? Você pega o positivo, bota aqui do lado dos fios aqui. Tem sempre uma lista preta aqui. Vai ser o negativo. Viu, preto? Viu, gente? Tem mais ou menos essa ligação. Aí quando acionar, né? Quando o seu toca se deligar, ele vai ligar tudo aqui e vai passar energia. Aqui é como se fosse os cabos RCA, né? Eu já vi o modo mais novo, né? O CL, né? Da Stetson, que tem os cabos RCA. Esses aqui não tem. Então, se você tiver desses antigos aqui, viu, gente? Mostramos aqui pra vocês como é que faz, né? Quando você acionar, vai mandar a energia pra ele e vai acionar. E aqui é muito simples, né? Por exemplo, se você tiver quatro alto-falantes, né? Aqui tem dois, mas se você tiver quatro, você vai pegar o fio positivo. Você pode ver aqui, ó. Você vai ligar no positivo aqui do alto-falante. E o outro alto-falante, por exemplo, se você tiver outro alto-falante aqui, aí você vai ligar o fio positivo aqui nesse aqui, ó. Mostrando aqui pra vocês. Se você tiver quatro alto-falantes, faz de conta que você tem outro aqui. Aí, desses outros aqui, se você tiver só um do mesmo jeito, aí você vai ligar aqui no outro aqui, ó. Do outro lado, ó. Se você tiver outro alto-falante, liga esses dois aqui do outro lado. Tá entendendo, gente? Por exemplo, quatro alto-falantes no seu carro você tiver. Se tiver só dois, também é do mesmo jeito. Aí você vai ligar o negativo aqui do alto-falante aqui, desse lado, né? E desse outro alto-falante aqui, você vai ligar aqui no negativo aqui, ó. Esse segundo aqui. Vai ficar dois alto-falantes de um lado aqui e esses dois aqui, ó, do outro lado, ó. Mostrando aqui pra vocês. Desse outro lado aqui e esse segundo aqui, desse outro lado aqui. Certo, gente? Por exemplo, dois alto-falantes você vai ligar de um lado aqui e esses dois alto-falantes você vai ligar do outro. Se você tiver só dois alto-falantes, é do mesmo jeito. Vou até apagar aqui. Faz de conta que você só tem dois mesmo, né? Aí você vai pegar o positivo aqui, liga aqui no positivo aqui, você vai pegar o negativo, liga nesse outro negativo. Certo, gente? Aí você vai pegar do outro alto-falante aqui o negativo aqui e você vai pegar o outro alto-falante aqui do outro aqui. Certo? Esse modo aqui não é quatro canais, mas você pode ligar. Se você quiser ligar quatro alto-falantes, você pode ligar. Ou dois alto-falantes. Faz de conta que você vai fazer a caixa trio do mesmo jeito, desse formato aqui, viu, gente? Esse aqui tem esse chicotinho, né? Não sei se tem, tem o mais... Até esse aqui é esse chicote que bota aqui, né? Se você não tiver, tem como soldar lá dentro do coisa. Isso aqui tem um fusível e assim você faz a ligação. Espero ter ajudado. É um vídeo bem simples, mas que pode ajudar você aí você ligar o modo aí da estética do antigo, né? Se você tiver qualquer dúvida aí em outro modo, ah, não, eu quero ligar esse outro modo, a gente traz vídeos aqui. Tem muita gente que tem modos antigos. Eu não conheço muito esses modos antigos, mas tem muita gente que tem esses modos antigos, viu, gente? Tamo junto. Eu sou a Anação e agradeço mais. Deixa um gostei. Se você não tiver qualquer coisa pra comentar, deixa o nome Paz aqui, que ajuda demais. Seu comentário ajuda demais, viu? Tamo junto. Espero ter ajudado. E até o próximo vídeo. Chama na pressão, papai. Toca quieta e som. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho